Um passeio por diversos países. Foi isso que as escolas municipais de Buritis apresentaram aos que participaram da Festa das Nações na Praça da Kazeng. Mais Buritis é um oferecimento Drogaria Nossa Senhora Aparecida, Odonto Company, Ótica Vemos e Posto Montrelato. O evento cultural foi realizado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura entre os dias 23 e 24 de agosto e contou com participação das escolas municipais da cidade e também do meio rural. Os países homenageados nessa edição foram Venezuela, Índia, Argentina, Estados Unidos, Alemanha, México, Itália, África do Sul, Japão, Brasil e Portugal. Os professores e alunos prepararam nos estandes informações culturais, geográficas e históricas de cada país, além da gastronomia, onde foram vendidas comidas típicas e os alunos fizeram a apresentação de danças típicas de cada país. A Escola José Maria de Alckmin homenageou a Venezuela. A Escola Filomena Campos homenageou a Índia. A Escola João Joaquim Ramos homenageou a Argentina. A Escola Cândido José Lopes homenageou os Estados Unidos. A Escola Santa Teófila homenageou a Alemanha. A Escola Olegário Batista homenageou o México. A Escola João Farias Pinho homenageou a Itália. A Escola Professor Anatólio homenageou a África do Sul. A Escola Nilson Alves de Souza homenageou o Japão. A Escola Antonino Cândido Lopes homenageou o Brasil. A Escola Antão Alves da Silva homenageou Portugal. Os professores acompanhou muita gente. Isso aqui não seria nada se não fosse a explicação dos professores. Só temos a agradecer. Aprendemos a cultura da liberdade dos Estados Unidos. É um país muito rico e muito bonito. É uma festa muito importante. A gente vê a empolgação dos alunos em conhecer a cultura, a culinária de diversas nações, de diversos países. E é muito bom, é importante isso para a aprendizagem dos nossos alunos. Vendo esse pessoal com essa animação toda. Inclusive é uma coincidência, né? Estamos aqui na barraca dos Estados Unidos. Porque nós temos uma filha que mora lá nos Estados Unidos, né? Eu estou muito satisfeito de estar aqui participando dessa grande festa. E a nossa escola, a Filomena Campos, teve a função de representar a Ásia com a Índia. Um país que traz muita diversidade e também um grande mistério ainda. Porque é uma cultura única, né? Não se fala só em uma coisa lá. A Índia é de tudo um pouco. Desde o começo a gente queria trazer um pouco da Índia aqui para Buritis. A gente realmente queria dar essa sensação de que eu estou na Índia, né? Porque nós temos aqui a tatuagem de rena, que é muito comum, com todo um significado. E nós temos também as cores, né? Que eles têm a festa das cores, as vestes. Essa coisa gostosa também de se sentar no chão, de partilhar. E a grande representação do Taj Mahal, né? Que é uma história linda que vale a pena a gente conferir. Nós estamos aqui com a Esther Lopes também, aqui na Festa das Nações. Esther já deu a volta aqui nos estandes das escolas. E também acabou de degustar uma comida indiana, não é isso, Esther? Uma delícia. Festa maravilhosa, Luan. Uma riqueza, né? Uma oportunidade também para conhecer outros países, né? Então eu estou vendo o povo tudo bonito. Então é uma festa que Buritis merece. Então a gente só tem que agradecer a administração, né? As escolas, tudo com as tendas. Então é muito bom mesmo. Eu estou amando, viu? Trazendo essa festividade, né? Com as atrações dos países, né? E as comidas típicas, né? Então um belo evento. A população veio prestigiar em massa. E a gente, assim, fica satisfeito em inovar e trazer, né? Mais uma alternativa para a nossa cidade. Parabéns a toda a equipe, a todos os envolvidos. E parabéns ao nosso município e à população por prestigiar mais uma iniciativa da administração do Dr. Ken Rufino. Luan, nós estamos há mais ou menos um mês trabalhando com o projeto Festas das Nações. E as escolas do meio rural, assim como as escolas da sede, desenvolveram um projeto dentro da sala de aula, né? Ensaiando os alunos também com as apresentações. E hoje, no meio rural, nós não tivemos aula. As escolas destinaram a carga horária, que seria no período da manhã, mas para apresentar aqui no período da noite. E assim, né? Utilizando o transporte escolar para trazer tanto a comunidade quanto os alunos. Muito bom ver a participação, o entusiasmo da família. Essa parceria, Luan, ela é fundamental para o processo de ensino e aprendizagem.